Quero mostrar a vocês aqui o plantio do milho que a gente plantamos, já tem vídeo aqui no canal também né, mostrando como foi esse plantio É um plantio de milho que estamos utilizando né, o período da chuva né, como molhação, que é uma das coisas mais importantes Então temos que aproveitar as chuvas né, então gradiamos a terra um pouco tardia, mas já plantamos o milho E o milho já tá germinado né, praticamente não perdeu nenhuma cova, germinação, eu acredito 95% de germinação Então, um patamar muito bom né, então gosto de estar compartilhando com vocês, como é que está essa germinação E também vamos estar fazendo o máximo possível de vídeos né, mostrando o desenvolvimento do milho, o período da chuva, como é que vai estar E também até a colheita né, como vai ser a colheita, se vai dar para fazer silage, se vai dar para passar verde Então, possivelmente até a silage se for fazer né, se dá certo aí, mas estamos confiantes, já está dando certo né, esse plantio aí Então, vou estar mostrando aqui agora para vocês, como é que já está né, essa germinação aqui, é um vídeo breve Apenas né, para estar mostrando a vocês aí, nosso plantio, quem não acompanha o vídeo aí, entra aqui no canal o vídeo É só você ir pesquisar aí né, como plantar milho aí E Diego Rosa, o oficial que você vai encontrar esse vídeo né, como foi, o Hermione já virou também né Agora, vou estar mostrando a vocês ó, a princípio você já vê ele aqui ó, ó, milhozinho Aqui também, eu plantei uma média entre 2 a 4 caroços de milho né, então vocês vão perceber isso aqui de cara É um espaçamento de mais ou menos ó, de largura, 20, 40, 60 né, por mais ou menos aí uns 70 centímetros de comprimento Então, ó, milhozinho nasceu, também está bem, acabou de chover até agora há pouco, tá vendo? Então, está um tempinho agradável, e aí tudo de bom né, então o milho nasceu, molhando assim constantemente com as chuvas né Tem tudo para dar certo, então essa área todinha aqui ó, praticamente toda germinada né, que é o mais importante E aqui agora a gente vai fazer o controle, então, do mato né, depois aí com a herbicida Ou, né, com o manual também, com o rinchado, a gente vai sair de acordo né, a necessidade e o tempo que a gente tiver E também tem que cuidar um pouco com as formigas né, que a gente sofreu um pouco com as formigas aqui A formiga cortadeira né, ela corta muito, principalmente o milho Então, vocês estão vendo aqui ó, esses mais verdinhos, tudo são milho Olha, ó, aqui temos um mais atrasado né, que está começando a germinar agora ó Vendo? Pezinho aqui, aqui tem outro Esse aqui tem um pouco atrasado, eu acho que ele também que não vai dar também, por causa da sombra né Pega uma sombra de alcalímpio aqui e planta também por termosia Mas daqui para cá ó, para vocês perceberem É, reparando aqui, eu acredito que não foi nem, nem a demora viu Estou percebendo aqui, eu acredito que foi as formigas ó Não é normal não, eu reparo aqui agora aqui Não tinha nem visto isso, mas não é nenhum meu espelho não ó Eu acho que a formiga já começou daqui Pela diferença ó, essa área aqui ó, tá vendo? Tá bem abatida, o milhozinho né As folhas praticamente estão todas cortadas E aqui para frente ó, você percebe a diferença Aqui o milhozinho está desenvolvido Então ali ó, foram as formigas Tem que ver a casa, né, pra gente já estar analisando né E controlando aí, porque se largar Ela corta tudo né Já tínhamos aqui um prejuízo recentemente com o plano de milho, exatamente por isso Por causa das formigas né, ó Que maravilha, então Se você conseguir olhar direitinho aí ó Estão vendo muito pé de milho Não foi um plantio ruado né Nem sucado de forma nenhuma, foi um plantio covado né Então, você percebe que não está 100% certo E não está né, aliás Olha aí ó Então, praticamente a alienação está boa Então agora você tem que controlar esse probleminha aí né Então é isso, se você gostou desse vídeo breve e rápido aí né É só se inscrever aqui no nosso canal para não estar perdendo os próximos vídeos Deixar um like também que é muito importante Fique à vontade né Para deixar a sua opinião aqui no canal Que eu respondo um por um se tiver o meu alcance né Então, forte abraço, até o próximo vídeo E aí Tchau.